Oi, Oloares, boa tarde pra você, agora sim me escutando, boa tarde ao telespectador. Oloares, as duas coisas, viu? Tanto pessoas que estão querendo tomar a vacina pra poder viajar, pra poder festejar também, encontrar com os familiares, como pessoas que podem agora tomar a terceira dose, que é o reforço, né? Vamos mostrar aqui um pouquinho como que tá funcionando. Eu estou na faculdade de enfermagem da UFG e aqui as pessoas chegam, nesse momento até aumentou um pouquinho o fluxo de pessoas. Acho que também muita gente aproveitando o horário de almoço pra se vacinar. Aí chega aqui, é classificada a prioridade, a questão se a pessoa tem alguma comorbidade gestante, idoso. Eles são colocados do lado direito, que é uma área que tem, que é uma área mais aberta, né? E aqueles que são senhas normais vão para uma sala do lado esquerdo, aqui, que é o auditório ali no fundo. As pessoas vão pra lá e ali são chamadas as senhas, né? São vacinadas no lado de cima. Agora nós vamos conversar com a diretora aqui da Faculdade de Enfermagem, a Classe Fátima Rosso. Vamos conversar, Classe, me explica se a movimentação aumentou muito aqui nesse posto de vacinação. Esse é um dos 67 postos que tem em Goiânia. E se vocês sentiram que houve um aumento muito grande de domingo pra cá, que foi quando teve essa liberação do reforço da terceira dose. Ok, olá. É um prazer poder a gente contribuir com a comunicação, né? Nesse momento tão importante da pandemia. A gente tem essa sala de vacinas, ela é recente, ela tem três meses de inaugurada, numa parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Nós vínhamos vacinando numa demanda que considerávamos, assim, um fluxo normal contra a Covid. Mas com o anúncio da diminuição do intervalo de cinco para quatro meses, a gente simplesmente dobrou, triplicou o fluxo e a demanda aqui na nossa sala de vacinas. Então, para além da vacina anti-Covid, nós também estamos realizando a vacina anti-influenza, que a gente sabe que teve uma baixa cobertura esse ano, até porque havia uma orientação anterior que tinha que dar um intervalo entre as duas vacinas. E agora o Ministério, então, liberou, junto com as secretarias do Estado, né, de Goiás e do município, não é mais necessário dar intervalos entre a vacina da Covid, contra a Covid, e a vacina anti-gripal. Então, a gente teve uma busca também aumentada pela vacina da gripe, em função dos surtos que estão acontecendo e que aconteceram no Rio de Janeiro e São Paulo. Até podem tomar, então, a gente pode frisar isso para a população, de que podem tomar as duas, isso facilita muito para a pessoa também. Isso, exatamente. Então, a população precisa ser informada de que, nesse momento, a orientação é fazer as duas vacinas, quem não tomou a vacina para a gripe deve fazer, junto com a vacina, a dose de reforço ou outra dose da anti-Covid. Então, nesse local, aqui na Faculdade de Enfermagem, a gente está fazendo a primeira, a segunda dose anti-Covid e a dose de reforço. A gente está fazendo as três. E também a vacina anti-influenza, então, que pode ser feito no mesmo dia. Não é necessário mais intervalo. Nós estamos atendendo de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às dezesseis da tarde. E vamos atender também no dia 24 até o meio-dia e dia 31 até o meio-dia. Muito bom essa questão do horário, passar isso para as pessoas, porque às vezes pensam, né, Laura, que no dia 24 não vai estar atendendo. Então, até o meio-dia, aqui na Faculdade de Enfermagem, vai estar atendendo. Eu agradeço muito a sua participação com a gente aqui. Ela quer falar mais um pouquinho? Pode falar. Eu só gostaria de orientar as pessoas que não esqueçam de trazer documentos com foto, que isso é extremamente importante. E também, se já tiver alguma dose da vacina anti-Covid, que tragam a carteira de imunização, porque nós estamos com um problema no sistema nesse momento. Então, tudo está sendo feito em planilhas. E esses documentos são importantes para chegar aqui e poder ser vacinado. E dizer a vocês que essa sala, ela é permanente, ela não é temporária. Ela continuará atendendo nos próximos anos, não sabemos por quantos, mas a gente pretende manter essa sala de vacinas permanentemente aqui na UFG. Muito legal e muito importante essa informação. As pessoas se atentarem aí à documentação, né, Laura? Eu acredito que de hoje até amanhã, né, mais ou menos, essa movimentação vai continuar bastante intensa. E isso é importante, porque você pensa aí que o pessoal está se vacinando e que vai ter as festividades, que as pessoas vão poder se encontrar, mas estarem vacinadas, né, isso é o mais importante. Não é com você, Olaris? Obrigado, Ariane. E Ariane Cândido, trazendo essas informações para você.